Olha o estrago aqui pessoal, olha o estrago, olha o estrago É a terceira guerra mundial É um... Olha o que era aí Olha o que era aí, olha o que era aí Olha o que era aí, olha o que era aí Olha o que era aí, olha o que era aí Ele bota a mão na cintura, meu velho, tá freado ali